Estou aqui sentado, eu tô na mesa de um bar Eu já falei para o garçom que hoje eu vou ficar Desmantelado E a minha mulher terminou comigo e não quer mais voltar Minhas lembranças me maltratam e não quer passar Oh, malvada, ingrata Vou beber, vou chorar Recomeçar minha vida numa boa Se você quiser voltar Vai ficar só a culpa, não foi minha Eu vou beber, vou chorar Recomeçar minha vida numa boa Se você quiser voltar Já estarei com outra pessoa Estou aqui sentado, eu tô na mesa de um bar Eu já falei para o garçom que hoje eu vou ficar Desmantelado E a minha mulher terminou comigo e não quer mais voltar Minhas lembranças me maltratam e não quer passar Eu vou beber, vou chorar Recomeçar minha vida numa boa Se você quiser voltar Vai ficar só a culpa, não foi minha Eu vou beber, vou chorar Recomeçar minha vida numa boa Se você quiser voltar Vai ficar só a culpa, não foi minha E eu que sempre acreditei no seu amor Mas eu sinto que tudo não valeu nada Vou beber, vou chorar Recomeçar minha vida numa boa Se você quiser voltar Vai ficar só a culpa, não foi minha Eu vou beber, vou chorar Recomeçar minha vida numa boa Se você quiser voltar Já estarei com outra pessoa A culpa não foi minha